O Evangelho deste sábado nos fala desta passagem tão conhecida, de uma certa implicância com as atitudes de Jesus e seus apóstolos. Na verdade, às vezes é o que experimentamos nos dias de hoje, quando alguns se consideram melhores que os outros, estão sempre à espreita para ficar observando e criticando e criticando, tornando cansativa a convivência, porque falta exatamente isso, compreender as coisas, a vida com maior amplitude, com maior mansidão, com maior misericórdia. Às vezes, por sermos tão cegos, nós acabamos irritando a convivência, a fraternidade que está tão perto de nós. Que possamos ter um coração mais amante daquilo que Jesus espera em cada um de nós. Bom fim de semana. Deus abençoe você.